Música Depois de quase duas semanas de um calor intenso com a temperatura chegando até 44 graus aqui em Marabá O marabaense amanheceu esta quinta-feira com um dia nublado e bastante chuva até por volta das 9 horas da manhã E de acordo com as previsões do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia Essa situação deve permanecer até o final de semana Com chuvas de madrugada até início da manhã, o sol saindo no final da manhã e à tarde e chuvas também à noite A máxima para os próximos dias deve ser de 39 graus e a mínima de 23 graus E com o período chuvoso se iniciando, começam também as reclamações nos bairros Como é o caso dos moradores do bairro da Paz que enviaram um vídeo falando sobre a situação de uma das ruas Vamos acompanhar Olha aí, turma, a rua Almirante Tamandaré aqui, ó Almirante Tamandaré, ó Bem aqui, ó, passou o assalto, ó Vai lá pro Porquinho Saúde, ó Lá pro Saúde, lá pra baixo Aí levantaram o assalto e deixaram a nossa rua baixa Olha como é que tá isso aqui, ó Olha, não chegou o inverno ainda não, viu? Chega o inverno, hein? Como é que vai ficar? Pessoal passando por dentro d'água aí, ó Tá vendo aí, ó Vendo como é que ficou nessa rua, o assalto lá ficou mais alto e a rua ficou lá embaixo Não fizeram saída d'água aqui, ó Fiquei milhado aqui, ó, não tem pão de água aí não Rua Almirante Tamandaré, ó Essa é a primeira de várias reclamações que devem ocorrer nos próximos dias em Marabá Caso as chuvas se intensifiquem Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio